Aqui nós estamos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Paulo Cacela, a gente está aqui no VR, eu estou num programa chamado Discovery Space 2, eu estou agora fazendo uma viagem para Saturno, e nós vamos passar pelo satélite de Saturno agora, esse programa aqui é um programa fantástico, você consegue pelo sistema solar todo, o visual que você tem em cima dessa nave aqui, que na realidade é uma nave hipotética, isso aqui é Titã, eu botei numa parte de demonstração, onde eles vão explicando o que é, isso aí é Titã, e ali é Saturno, daqui a pouco a gente vai passar lá perto. Olha, a gente vai entrar pela atmosfera de Titã. Uau, hein? Olha, isso aqui é a nave, né, que você pode escolher outros lugares para você ir, opa, está entrando, está entrando na atmosfera de Titã. É bem alienígena. Os lagos não contêm água, eles são de metano e etano. Exploration of the surface by a small exploratory lander, Krogan, which took place only a few years ago, suggests that the island like structures may be made of wet sound like substance. Na realidade, as naves, foram mandadas as naves lá, né, em Titã. Os lagos chegam a ter 35 metros de profundidade aqui, em Titã. Foi aí que eles imaginaram que pode ter algum tipo de vida, né? Ele diz que a atmosfera lembra um pouco a da Terra, né, só falta a questão da luz solar, né, que não é muito intensa, né? Ele diz que essa similaridade pode gerar até um dia você ter uma vida parecida com a que tem na Terra, né, pelo menos microbiana, né? Então agora a gente vai sair de Titã. Então eu estou no modo demonstração aqui, que você pode visitar qualquer planeta do Sistema Solar, né? Ou você pode entrar no modo de exploração, onde você mesmo pilota a nave e você vai para os lugares e vê de todo jeito. Eu estou aqui no automático para eu não ter que me preocupar de pilotar a nave e ao mesmo tempo ficar falando com vocês, né? Eu estou em uma nave aqui que é apenas de uma pessoa, né, vocês estão vendo aqui, mas ele tem várias naves, qual é o Sol lá? Eles têm várias naves com várias pessoas, entendeu? Na realidade eu não sei nem se é o Sol ou se é Saturno aquilo ali. Ali o Cruzeiro do Sul, ó, saímos, a Saturno, era o Sol mesmo, né? Ali o Sol, ó. O Sol é pequeno, né? Vamos chegar em Saturno agora, ó. Ele está indo, ó, está aumentando a velocidade ali. Está dizendo que os anéis podem ser vistos, né, daqui do nosso planeta, como a gente vê com qualquer telescópio desses, né, pequenininho. Vamos passear agora perto de Saturno para ver. Cara, é como se você estivesse lá na nave, entendeu? Como se estivesse lá, é difícil explicar, né? Olha só ali as auroras, está vendo as auroras em Saturno ali? No Polo Norte e Polo Sul, ó. Vamos agora dar um arrasante aqui nele, ó. O céu é perfeito, aqui a gente vê o escorpião, o sagitário, né? O céu aqui é absolutamente perfeito. Olha lá. Uau. Olha lá, a gente passando... Ah, uau. São os anéis. Cara, vendo pelo Sol, eu estou falando, ó. Aí faz a fumaça ali, é um negócio absurdo, né? Aí, ó. Cara, que show de bola. É um negócio indescritível. É uma coisa que só você estando aqui para ver. Olha lá os fragmentos dos anéis. É fantástico. Realmente, olha... Olha, é um... Não tem preço um negócio desse, não. Olha que coisa. Fantástico. Os anéis só tem um quilômetro de espessura, que a moça falou. Cara, olha só as bandas aqui. E a sombra dos anéis. Olha só que show de bola ali no planeta, né? Incrível. Eu vou fazer depois um vídeo de cada planeta para vocês e botar aqui. Ó, isso aí é forma de amônia, essas nuvens, né? Essa aqui eu tenho certeza que ninguém viu, né? Desse jeito aqui. Mas é fenomenal isso aqui. Ali é a Via Láctea, né? Ali o Corvo, ó. Constelação do Corvo. Aqui, ó. Ah, isso aqui são as auroras, ó. Olha que coisa absurda, gente. Os anéis, a sombra dos anéis e as auroras lá em Saturno, né? Ele tá andando em alta velocidade e tá tentando, vai olhar de longe, né? Ó, tá dando a volta aqui. Tá mostrando aqui os controles, ó. Né? Aí ele fica azul assim. Tá. Olha lá. Tá olhando de cima os anéis. Vai mostrar o hexágono aí, ó. Ele diz que é gerado pela velocidade lenta de circulação da atmosfera ali, com um jet stream, né? Olha lá, ó. O hexágono, né? Ali no topo do planeta. Que coisa fenomenal. Cara, é o seguinte. Não tem nem o que falar de um negócio desse aqui. É absurdo. Olha lá. Uau. Incrível. É absolutamente fenomenal. Espetacular. Eu vou, depois eu vou fazer cada planeta, ou cada demonstração que eles têm lá, eu vou botar e vou criar um filme específico aí, porque é tão fenomenal, que eu acho que vale a pena, pelo menos pra quem não tem o óculos, né? Poder apreciar esse negócio, que é fenomenal. Com óculos é indescritível, né? É só estando aqui pra ver mesmo. A sombra dos anéis, ó. O planeta ali. Ele tá dizendo que se esses anéis forem transientes, cada vez ele vai ficar menor, e uma hora ele vai desaparecer pra sempre. Incrível, né? Espetacular. A gente não sabe nem que direção que olha aqui, velho. É uma coisa fenomenal. Olha que coisa. Olha o sol ali, gente. Pequeno, né? Fenomenal. Então era isso que eu tinha pra vocês nesse aqui, né? E vamos pro próximo. E a paliza, eu quero ver... E a paliza é a paliza, né? E o próximo. E o próximo. Obrigado.